Foi o espetáculo. Mais de 40 mil pessoas lotaram o estádio do River Plate em Buenos Aires para ver a estreia de Michael Jackson na Argentina. A segurança é rígida, controla tudo e não deixa ninguém chegar perto do cantor. É proibido entrar com câmera de TV para mostrar o espetáculo. Mas as imagens exclusivas que você vê agora foram feitas de um lugar escondido dentro do estádio. O jogo de luzes é perfeito. Com 500 mil watts de som, tudo estremece. No palco, Michael Jackson encanta a plateia. E os detalhes todos são mostrados na hora em telões que ficam ao lado do palco. O momento de maior emoção do espetáculo. Uma menina consegue furar o cerco e se agarra no ídolo. Michael Jackson deixa e canta abraçado com ela. A menina é retirada por um segurança e sai chorando. Com certeza foram os segundos mais importantes da vida dela. Michael Jackson passou o sábado descansando neste hotel, no centro de Buenos Aires. Mas os fãs não tiveram descanso. Eles passaram o sábado aqui, ó, na rua, cantando para o ídolo. Para os fãs argentinos, estes dias que Michael Jackson está passando aqui serão inesquecíveis. Eles não arredam pé da frente do hotel. Estas meninas foram ao estádio ontem e hoje cedo já estavam aqui. Esta senhora diz que não tinha dinheiro para o ingresso. Veio para a frente do hotel e diz que só vai sair daqui quando o Michael Jackson deixar a Argentina. É uma pessoa muito boa. O Michael Jackson já está a caminho de São Paulo. Daqui a pouco, por volta das duas da tarde, ele desembarca no aeroporto internacional de Cumbica. Esperando o Michael Jackson, estão duas Mercedes-Benz. Mas o cantor poderá optar por uma das três peruas com vidros fumê, cortinas e ar-condicionado para sair daqui de Guarulhos. Do aeroporto até o hotel, Michael Jackson vai percorrer 35 quilômetros e será escoltado por 11 motociclistas da Polícia Militar de Guarulhos, três viaturas da PM e do trânsito, uma ambulância e um carro especial de resgate. Além de um caminhão destinado às bagagens do cantor. Michael Jackson... ... horas de aperto no aeroporto de Cumbica, na esperança de ver o cantor de perto. Garotinho, garotinha, papai, mamãe, avô e imitadores de todo tamanho e exagero. Para toda essa gente, hoje foi dia de ver Michael Jackson. Quantos aninhos você tem? Quatro. Quem que vai chegar aqui agora? Michael Jackson. Quem? Macandático. Os mais entusiasmados torciam por um milagre. Uma foto do lado do cara, então, só o clima, a adrenalina que vai dar na cabeça de estar do lado do cara. Pelo amor de Deus, é demais. Quando o Boeing do astro pousou, São Paulo passou a ser o endereço do delírio. Mais meia hora de espera e lá está ele. Protegido do sol de 34 graus, Michael Jackson brinca com um dos assessores, acena para o público. Cumprimenta três crianças e ganha flores. Atravessa a pista, pede espaço para os seguranças e acena de novo para os fãs. Se assusta com a ameaça de invasão e corre para o carro. 11 batedores e três carros da polícia militar escoltam Michael até o hotel. Centenas de pessoas disputam o lugar para ver o astro de perto. Oitavo, terceiro de cima para baixo. Último. Terceiro de cima para baixo. Terceiro de cima para baixo. Quarto. Quarto. Quem é que vai ficar aqui esperando o tchauzinho do Michael Jackson? Vai ficar aqui? Hoje já estou desde uma e meia da tarde aqui, vou ficar até 11 horas da noite aí. A esperança deu em nada. Instalado no 22º andar, o único sinal de vida lá em cima foram as luzes acesas. O que Michael Jackson vai fazer hoje em São Paulo? Difícil saber até porque ninguém sabe. É sempre assim. Quando não há agenda oficial, ele é capaz de produzir algumas surpresas para desespero dos seguranças. Como aconteceu numa das cidades desta turnê. Ele perdeu o sono de madrugada e decidiu que queria passear na rua às 3 horas da manhã. E passeou. Os fãs mais entusiasmados continuam na frente do hotel onde Michael Jackson está hospedado. De lá, fala agora ao vivo o repórter José Roberto Burnier. Pois é, os mais fanáticos continuam aqui na porta do hotel na esperança de ver pelo menos um tchauzinho do cantor. Mas até agora, nada. Aliás, Michael cancelou a agenda de hoje e de amanhã, dizendo apenas que quer conhecer um hospital infantil e um orfanato. Se você vai ao show, mas ainda não garantiu a entrada, preste atenção. 4 mil ingressos foram roubados hoje. Esses ingressos não vão ser aceitos e, portanto, você não deve comprar de cambistas. Até você corre o risco de ficar de fora. O cantor chegou aqui na Marginal Tietê às 8h30 da noite. Tinha o parque todo livre para brincar com 50 convidados que ninguém sabe quem eram. Cercado por seguranças e três garotos, o cantor desceu no tobogã, deu umas voltas na roda gigante, seu brinquedo predileto e só não andou de trenzinho porque viu a imprensa. Segundo os seguranças, Michael brincou como uma criança e depois saiu a toda velocidade dentro desse furgão todo fechado. Porta do hotel onde Michael Jackson está hospedado em São Paulo. Na primeira noite de sua temporada no Brasil, o super astro visitou o maior parque de diversões do país, que fechou uma hora mais cedo só para receber o cantor e os convidados dele. Sempre acompanhado por várias crianças, Michael Jackson flutuou no barco viking, escorregou no tobogã, passeou no tornado e na roda gigante. Na saída, a brincadeira parecia ser de esconde-esconde com os jornalistas e fãs. De madrugada, tietes brincaram de guarda noturno em frente ao hotel onde o cantor está hospedado. Os inevitáveis covers aproveitaram para exibir mais alguns passos enquanto o cantor dormia. Enquanto isso, as 29 carretas que transportaram 400 toneladas de equipamentos para o show começaram a chegar ao Murumbi. Segundo a produção, tudo vai estar pronto hoje, às 9 horas da noite. Quando o dia amanheceu no estádio do Murumbi, a palavra era trabalho. E na porta do hotel, tietagem. Mora onde? Petrópolis. No Rio de Janeiro? É. Veio de lá só para ver Michael Jackson? Positivo. Eu gosto desse garoto aí, desse menino, a dança dele, as músicas, a maneira dele, eu gosto assim, gosto muito. E essa vida crepe na ponta dos dedos, é para ficar igual a ele? É. Dá um toquezinho, né? Vou parecer um pouquinho, né? Mas o ídolo ainda adorbe. E resta aos fãs sonhar. Tem tudo no Michael Jackson aí? Tem tudo. Desde o começo, olha, desde o começo, quando ele era molequinho, ele era pretinho ainda. 10 horas da manhã, os seguranças do hotel cercam todas as entradas. Aqui, ninguém entra sem se identificar. Há quatro passos desse cordão de isolamento, os fãs de Michael Jackson se distraem com os covers, os sósias do cantor. Isso, enquanto o verdadeiro, não aparece na janela. O show improvisado dura pouco. Alguém diz que Michael Jackson saiu do hotel, a correria geral, mas foi alarme falso. E para tentar fazer imagens inéditas, até o porteiro do hotel virou cinegrafista. Mas também ele, assim como nós, teve que se contentar com o show dos fãs. Ai, filha, 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 filha. Eu me ensino! Michael Jackson prefere ficar longe das câmeras. Para a frustração dos fãs, o cantor passou o tempo todo no quarto do hotel. Esta foi a segunda surpresa do Super Astro desde que chegou ao Brasil. A primeira foi ontem à noite. Confirmando a fama de imprevisível, Michael Jackson decidiu brincar ontem à noite. O maior parque de diversões da América Latina foi fechado mais cedo para que Michael e seus convidados ficassem à vontade. De mãos dadas com filhos de amigos americanos, ele parecia sentir-se em casa. Passeou na roda gigante. Se aventurou na montanha russa. Experimentou o balanço do barco viking. Escorregou no tobogã. E delirou com o La Bamba. A saída do parque e a chegada no hotel foram dignas de um super estar. A quinta-feira para Michael foi reservada. Ele dormiu até a uma da tarde, almoçou berinjela com mussarela de búfalo, não saiu do quarto, não deu as caras. Para a frustração de muitos fãs e também de fotógrafos e cinegrafistas, Michael Jackson só deu atenção hoje às três crianças que vieram com ele para o Brasil. Ele pediu para comprar uma barraca de camping, alguns brinquedos, decorou o quarto todo com pôsteres de meninos e meninas e não fez outra coisa a não ser brincar. Ele deveria aparecer. Tantas coisas que a gente faz, sai de casa longe, passa a noite fora, ele nem o oi dá. Ele só desce um tchauzinho assim, já estava bom. O que você acha que ele devia fazer, hein? Aparecer aí, ué. Não sei o que ele está esperando. Apesar da frustração, os mais fanáticos não perdiam a esperança. Bastava um boato de que Michael ia sair e dava nisso. Michael Jackson faz seu primeiro show em São Paulo amanhã à noite. Mas um outro grande espetáculo com centenas de figurantes já está acontecendo no estádio do Murumbi. É a montagem do palco e dos equipamentos milionários do show Dangerous. Quando o astro é Michael Jackson, tudo acontece em dimensões gigantescas. Os dois imensos Antonovs, os maiores aviões de carga do mundo, chegaram pouco antes da meia-noite, trazendo as 400 toneladas de equipamentos que valem quase 3 milhões de dólares. Foi preciso um comboio de 28 carretas para levar tudo até o estádio do Murumbi. Aqui o dia amanheceu, revelando a transformação do campo gramado em arena monumental. Mas é aqui de baixo e de perto que todo esse trabalho é mais impressionante. A montagem do show de Michael Jackson é também um grande espetáculo, só que feito sem plateia. Operários e técnicos com a força de estivadores e a destreza de equilibristas fazem subir minuto a minuto a monstruosa estrutura de metal. Amanhã, este vai ser o palco da grande estrela. Mas hoje, quem brilha em cena são mais de 300 trabalhadores anônimos. Descanso? Nem pensar. No topo desta torre de Babel, alguns tipos exóticos dão ordem sem parar. Novos batalhões esperam a vez de entrar na guerra. Só Deus sabe como todos se entendem. Como o senhor faz para dar umas ordens aí? Estão dando no esterno. Um os cabem entendem, outras não entendem, né? Não falo português. Está quase falando inglês já? Nada, mais ou menos não estou, não. As máquinas que fazem a magia do show ainda ninguém viu. Luzes, som, equipamentos de efeitos especiais, só agora começam a sair das caixas. E montar tudo isso é trabalho para mais uma noite. Agora há pouco, Michael Jackson resolveu sair do hotel, provocando uma correria dos fãs. De lá, fala ao vivo o repórter José Roberto Bournier. Olha, foi uma saída cinematográfica. Às oito em ponto, dois furgões deixaram o hotel aqui pela garagem, onde estava a maioria dos fãs. Mas Michael Jackson, na verdade, saiu pelo outro lado, pela porta de serviço. Que é esta imagem que você está vendo aí neste momento. O Super Astro foi conhecer uma grande fábrica de brinquedos que fica em Guarulhos, Grande São Paulo. Michael Jackson faz amanhã a sua primeira apresentação a partir das nove e meia da noite no estádio do Morumbi. José Roberto Bournier, de São Paulo. Horas levou o público ao delírio ontem à noite no primeiro show de Michael Jackson no Brasil. 75 mil pessoas foram ao estádio do Morumbi, em São Paulo, ver de perto o maior astro da música pop. Até a última hora ainda aparece gente que não quer perder a estreia. Mas a festa já vai começando dentro do estádio. Até os camelôs sabem que é agora ou nunca. A plateia já ouve a voz dele. Quem não entrar rapidinho... Bom, quem chegar agora vai ver o show começando ou começado. Afinal, já são 9h25. Está na hora. Está na hora de realizar o grande sonho. Assisti aqui no Morumbi, em São Paulo, o espetáculo de Michael Jackson ao vivo. O quê? Na câmera... Ah, é verdade. Não pode nenhuma câmera lá dentro. A não ser que a gente consiga dar um jeitinho. O jeito de dançar inventado por Michael Jackson aqui, num palco brasileiro. A surpresa dos efeitos especiais. E as baladas românticas que a plateia sabe de cor. Em sucessos como o Thriller, fica mais evidente a intenção de repetir no palco a imagem que se tornou famosa no videoclipo. Um telão de cristal líquido ao lado do palco, confirma esta receita. Claro, crianças em cena, até para traduzir a letra para as pessoas surdas. Mas a plateia queria mesmo a animação da dança quebradinha de Michael Jackson. Uma festa que se repete e se despede amanhã à noite. Um dos mais importantes jornais americanos deu destaque hoje para o acidente com o carro de Michael Jackson que atropelou duas crianças em São Paulo. A edição do New York Post traz a notícia do acidente na primeira página. O jornal comenta ainda a reportagem exclusiva da Rede Globo, apresentada no Fantástico, que mostra imagens exclusivas de Michael Jackson com o garoto que o acusa de abuso sexual. Os dois aparecem no vídeo de mãos dadas durante um passeio na Disneylândia. Michael Jackson saiu do hotel hoje apenas para visitar o fã que foi atropelado quinta-feira à noite por um carro da comitiva do cantor. Michael Jackson deixou todos os passeios de lado e foi a um hospital da zona sul de São Paulo. Posou para uma foto com os médicos e seguiu direto para o quarto onde está internado.